Ah, vocês estão aí, vocês sabem quem eu sou, vocês já sabem quem eu sou. Ah, 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 ah. Vocês viram coisinha por aí. Eu preciso muito falar com ele. É um assunto nosso, tá? Não seja intrometido e perguntar o que eu quero com ele. Ele disse que viria hoje ao canal do Dr. Gory. Por enquanto. Oh, não. Ah, 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 ah. Coisinha. 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 Oh, coisinha. Bom, acho que ele não vem. Eu vou embora. E não se metam onde não são chamados. Sai, sai, sai pra lá. Só mais um recado. Se me disseram que eu vim aqui, vou tomar o canal de todos vocês. Oh, não. Acho que ele não vem mesmo. Então, eu vou embora Fui